Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Falou em dividendos? Vim trazer pra vocês empresas boas pagadoras de dividendos. A expectativa é grande dos analistas para 2024. Todo mundo adora um dividendo, não é verdade? E você aí não vai ficar de fora, então nós vamos falar. Eu trouxe um porquê, vamos falar do cenário, por que os analistas estão falando nisso, vamos conhecer um pouco das empresas. Então você fica aí até o final do vídeo, tá certo? E antes de mais nada, claro que eu vou te pedir o seu like, meu amor. Já bota o seu like aí, porque você me ajuda muito. De verdade, eu conto muito com você pra esse canal se fortalecer cada vez mais, certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho do cenário aí de 2024. Isso é o mais importante. O que a gente tá vendo? A queda da taxa Selic. Isso, aos poucos, favorece, vai cair aos poucos, não vai despencar de uma vez, mas isso favorece quem? As empresas. As empresas conseguem fazer mais empréstimos, as empresas conseguem aumentar o lucro, e aumentando o lucro, o que acontece? Ela consegue distribuir mais dividendos aí para os acionistas. E nós ficamos muito felizes, com certeza. Tá certo, pessoal? Então, tem mais uma também que os analistas estão comentando, que é o seguinte, nós podemos ter um ciclo bastante positivo, uma onda pra surfar da alta aí das commodities, tá certo, pessoal? Que pode começar em 2024. Isso é muito bom. Então, lembrando, turma, isso aqui são aspectos que eu trago aqui, tá certo? Eu faço um estudo para vocês, através aí dos analistas. Tá legal, pessoal? Então, a expectativa é grande diante aí do aumento das commodities agrícolas, do petróleo, do minério de ferro. A gente sabe aí, Vale é uma empresa de minério de ferro muito grande, que costumam distribuir mais dividendos na bolsa, inclusive, e se beneficiam com essa alta aí das commodities e podem distribuir mais proventos para nós. Tá certo, turma? Então, 2024. É uma ótima estratégia você investir em dividendos. Eu, Carol, a maior parte da minha carteira é dividendos. Tá certo? O pessoal tem 12% ali em crescimento, mas o restante em dividendos. E você que está começando, meu amor, ou você que está investindo, lembre-se, você sempre tem que ter aquelas empresas do setor perene. Tá certo? O que é o setor perene? É aquele setor que todo mundo utiliza. Saneamento, elétrica, bancos, que inclusive pagam bons dividendos. Por quê, turma? Para que você fique com uma segurança ali na sua carteira. Tá certo? Vamos com calma, vamos com tranquilidade. A bolsa de valores é, sim, a longo prazo. Um investimento muito bom, para mim, um dos melhores, porém, sempre com cautela. Tá legal? Eu sempre falo isso. E agora sim, vamos falar de uma empresa, vamos começar aqui com uma empresa que é um monopólio. Ela nada aqui no Brasil de braçada. Que é quem? A B3. Quem é a B3? É a bolsa de valores. As nossas empresas estão listadas aonde? Na B3. E aqui no Brasil, por enquanto, nós só temos ela. Tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho dos dados. A B3 que não necessita reinvestir lucros para crescer, né? E expande aí, sem a necessidade de capital adicional. que as empresas estão listadas lá. Tá certo? Distribui praticamente todo o seu lucro para os acionistas e combina aí dividendos com recompra de ações, que é muito positivo para a empresa e para os acionistas. Tá legal? Para o ano que vem, estima-se a entrega de dividendos de 8% em média, segundo os analistas. Tá legal, pessoal? Vamos falar um pouquinho? Coloca para mim na tela alguns dados importantes da B3. O que a gente vê aqui, pessoal? A cotação na data de hoje, R$14,51. Variou para cima nos últimos 12 meses, 12%. O PL, a gente vê aqui, 19,41, aproximadamente 19 anos para recuperar o seu dinheiro investido de vol na B3. P sobre VP, 4,05. Se fosse olhar esse indicador, estaria cara, mas aqui a gente está falando de empresas para dividendos. Tá certo? Pessoal para o ano que vem. E dividend yield, 2,63%. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores importantes, fundamentalistas da B3. Olha lá, a gente vê um ROI positivo acima de 10, 20,86% é o retorno que a empresa dá com o nosso dinheiro, o dinheiro investido dos acionistas. A gente vê aqui a dívida líquida sobre EBIT negativa. Carol, a empresa está devendo muito? Não, a empresa está redonda, está sem dívida. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos 5 anos, importante, 16,80%. E a margem líquida da empresa, 40,19%, uma margem alta, acima de 10%, que é de fato o dinheiro que a empresa coloca aí no bolso. E aí a gente vê o histórico de dividendos, coloquei aqui no investidor 10, nos últimos 10 anos, olha lá, o médio em 5 anos, 4,16%, e o atual, 2,63%, volta para cá. Turma, não é recomendação de compra, tá legal? Eu sempre deixo isso aqui muito claro para que você saiba que a carteira, a sua carteira, tem que ser definida pela sua estratégia e pelas ações. Agora vamos falar numa segunda empresa. Essa empresa, muita gente tem, muita gente pergunta e ela está sendo uma queridinha dos analistas de dividendos, de pagar dividendos para 2024, que é o Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil é um banco gigante desde 1808, tem uma atuação muito consolidada, é um setor robusto, tá certo? E tem uma carteira de crédito muito robusta, principalmente para quem? Para o agronegócio. O agronegócio que movimenta o nosso país e a inadimplência baixa. Então, isso é muito positivo para o Banco do Brasil. Agora, vamos dar uma olhada, o banco está conseguindo crescer, lucros positivos e consegue distribuir lucro. E é isso que a gente está buscando, numa boa pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhadinha, ela que tem um crescimento sustentável, inclusive 40% do lucro líquido é distribuído para os acionistas. Dividendio de estimado para o próximo ano, você que gosta de dividendos, 10% a 1. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores do Investidor 10, a gente vê que o Banco do Brasil, hoje, na data de hoje, a cotação R$54,44, a variação, olha lá para cima, subiu bem, 70,26%, o PL da empresa, excelente, 4,69%, o P sobre VP em 0,94%, abaixo de 1, mostrando desconto, ainda na ação, e o Dividendio de entregue nos últimos 12 meses, 8,34%. A gente ainda vai ver alguns indicadores fundamentalistas em Investidor 10, a margem líquida acima de 10, 12,40%, a empresa, aqui, com ROE de 20,10%, um retorno positivo, a gente vê crescimento de receita, mesmo sendo um banco grande, ainda cresce receita, 17,41%, e olha a liquidez corrente, que é o quanto a empresa tem de caixa para dívidas de curto prazo, 12 meses, acima de 1, tranquila, 2,33%. E continuando, a gente quer saber o histórico de dividendos. Olha lá, nos últimos 10 anos, o médio em 5 anos, 6,33%, e o atual, 8,34%, volta pra cá. Antes de eu falar a próxima ação, você vai vir me perguntar, Carol, o que você acha? O Banco do Brasil tem dedo do Estado. E agora? Pessoal, na questão do Banco do Brasil, pra mim, tá fazendo uma boa gestão, mexeu a cadeira, colocou pessoas da empresa, não vejo um problema tem em carteira, tá certo? Agora, quando você for avaliar na sua, saiba que tem aí o dedo do Estado, tá certo? Vamos para a nossa próxima empresa, que também é conhecida por pagar bons dividendos, inclusive aí, braço do Banco do Brasil, que é a BB Seguridade. BB Seguridade, que tá aí num ramo de seguros, né, um ramo tranquilo, um ramo perene, também exposta muito ao setor do agronegócio, como eu falei, teve um desempenho forte em 2023, e tudo indica que vai continuar muito bom o desempenho em 2024. E é o principal balcão aí de vendas, inclusive, de quem? Do Banco do Brasil, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ela é uma empresa que tende a ir bem, né, mesmo em setores, em cenários mais desafiadores, isso é muito importante, quando a economia tá num momento ali, né, mais delicado, que é normal, tem cenários, ela acostume bem e ficar mais estável em cenários desafiadores, isso é importante pra você aí proteger sua carteira, tá certo? Agora, o retorno dela, o ROI, o retorno do seu patrimônio líquido, chama muito a atenção na bolsa, porque é muito elevado, tá bom, então, isso traz o quê? O ROI, o retorno do nosso dinheiro investindo na empresa, e isso é muito positivo, tá certo? Fora a taxa de dividendos historicamente aí, uma das maiores da bolsa de valores. Agora, vamos dar uma olhada, os indicadores da BB Seguridade, tá aí na tela, investidor 10, a cotação na data de hoje, R$33,36, variação nos últimos 12 meses, 10,26%, PL 8,71, P sobre VP em 6,26, e dividendinho de entregue nos últimos 12 meses, 10,33%. A gente vê aqui alguns indicadores, vamos dar uma olhada aqui, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, menos 0,39, empresa redonda, a dívida não tem. ROI, 71,80%, acima de 10, o ROI, muito alto da empresa, e aí a gente vê também aqui o crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 16,68%. Descendo, a gente vê o histórico de dividendos, coloquei aqui a média ali, 10 anos, a gente vê o médio em 5 anos, 7,07%, e o atual 10,33% volta para cá. Nós agora vamos falar de uma empresa que é uma commodity, tá legal? É importante a gente saber, commodities tem ciclos, ciclo de alta, onde elas vão muito bem, e tem os ciclos ali de baixo. Então, quando a gente se expõe a commodity, a gente tem que saber isso muito bem, mas, para os analistas, o ano que vem é um ano positivo, pode ser um novo boom aí das commodities. E aí, quem a gente trouxe aqui? A Vale, que é, está aí no ramo de siderurgia, produtora de minério, de ferro, a gente sabe, uma empresa gigante, carrega muito índice aí da Bolsa de Valores. Então, pessoal, veja, né, ela vem apresentando mais resultados, mais fortes, aí a partir do terceiro trimestre de 2023, teve aumento de produção, que é muito positivo, que deve se traduzir em maiores vendas aí no ano, no final do ano. Está certo, pessoal? E com taxas de juros menores, que a gente sabe que está acontecendo, os analistas estão mais otimistas com a distribuição de dividendos para 2024 da Vale. Está certo, pessoal? E, além disso, como eu falei, o ciclo parece que pode ser bastante positivo nas commodities, que caíram, inclusive, o preço bastante aí em 2023, mas podem surfar um novo ciclo de alta em 2024. Vamos dar uma olhadinha aqui, como eu falei, a expectativa é que, diante aí da alta, a gente tem alta das commodities agrícolas, do petróleo, do minério de ferro, empresas como Petrobras, Vale, que costumam ser maiores distribuidoras aí de dividendos da Bolsa e provavelmente se destaquem. Vamos dar uma olhada aqui no investidor 10, os dados, os indicadores fundamentalistas, coloca pra mim na tela, investidor 10 ali, a cotação, hoje uma ação, R$76,39, na data de hoje, a variação caiu pra baixo nos últimos 12 meses, 3,97%, justamente porque a gente falou dessa questão do preço mais barato das commodities, PL, 7,30, um ótimo PL, P sobre VP, em 1,82%, e dividendo de entrega entregou, nos últimos 12 meses, 7,96%. A gente vê alguns indicadores fundamentalistas, olha lá, da Vale, a gente vê aqui o ROI da empresa, 24,99%, acima de 10%, a gente vê a dívida líquida sobre EBIT, da 0,63, até 3 é aceitável, tá equilibrada, crescimento de receita nos últimos 5 anos, 18,96%, lucro também crescente, 13,35%, e continuando, a gente quer saber o que? O histórico de dividendos, da Vale, olha lá, a média, eu coloquei aqui 10 anos, média em 5 anos, 7,32%, e o atual, 7,96%, a gente vê aqui uma queda, se a gente vê durante os anos, volta pra cá, que foi, infelizmente, a tragédia que a gente viu ali em Brumadinho, infelizmente, tá bom, pessoal? Mas falando no setor financeiro, a Vale promete ser uma boa pagadora de dividendos para 2024. Agora, volta pra cá, você aí, você aí, me conta aqui embaixo, nos comentários, antes de sair do vídeo, você já dá o seu like também, tá certo? Você já vem aqui, dá o like, que é de graça, viu, criatura? Já se inscreve no canal e ativa o sino, que tá bem aqui pra você receber novos vídeos. E aí, eu quero saber de quem? De você, que você investe em alguma dessas empresas, Banco do Brasil, Vale, comenta aqui embaixo comigo no vídeo. Tá certo, meus amores? Um grande beijo de luz, um excelente 2024 pra vocês. Eu sempre falo, boa Brasil, quem investe, o futuro agradece. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.